Aprendi a fazer contas Eu e tu naquela heroína Sou-me um homem de felicidade Mas um dia fui seguida Que traições que tem a vida Que horas mais que a vida tem Vinha um homem, fui tentada Sumei outro ponto errada Fiz as contas, não fiz dois E um são dois E o céu talvez Vem mais um depois Dois e um são três Do total tirei A lição final Sumar bem, sumei Mas do amor errei Fiz as contas A traição mesmo aos traidores As contas e contas serras Multiplica as nossas dores E divida o má feição Nesta altura tu comigo Tens contas ainda abertas Só te peço que ao castigo Diminua-se o que eu digo Nesta negra confissão De uma falsa que é sincera Que te espera Que te espera Mas não espera Contar mais Contar mais Contar mais Perdão Perdão E um são dois E o céu depois Vem mais um depois Dois e um são três 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 A lição final Sumar bem, sumei Mas do amor errei Fiz as contas mais Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada